Olá, sejam todos muito bem-vindos! Meu nome é Leonardo Antônio. Hoje eu vou mostrar para você como desenvolver letras pequenas bem definidas. Antes disso, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal e curtir esse vídeo. Todas as vezes que você curte um vídeo nosso aqui no YouTube, você nos dá combustível para trazer um vídeo novo a cada semana. Pois bem, começamos nossa videoaula desta semana. O pessoal sempre me pergunta o seguinte, Léo, eu tenho letras pequenas e eu não sei como tratá-las para que elas fiquem bem definidas. É muito simples, vou digitar aqui. Na maioria das vezes, quando você tem letras pequenas, você tem que fazer alguns detalhes para que elas fiquem realmente bem definidas. Quando a letra é muito pequenininha, o que eu recomendo você fazer? Primeira coisa, não colocar ponto de suporte automático. Segundo, você também não deverá habilitar a compensação para encolhimento. Porque se você compensar a letra muito pequena, o que que corre o risco de acontecer? Ela ficar tão larga que ela vai perder definição. Então, é um dos passos recomendados. Primeiro, não habilitar o ponto de suporte automático, tá? Que é exatamente isso aqui, independente se é tatame, independente se é ponto corrido para a orla, se é ponto corrido centrado, o zigue-zague não habilite. Segundo, não compense o encolhimento para que ele não fique com as colunas tão largas, né? E assim, perdendo definição, já que o espaço que você tem é mínimo. E outra coisa também, que você deve levar em conta, e que você não pode esquecer, é simplesmente, caso o desenho seja um pouco mais carregado, de você também, utilizando a ferramenta processar, você diminuir um pouco a quantidade de pontos. Nessa versão 2.0 aqui, o Wilcon já ajudou muito quanto a essa redução. Então, se fosse nos programas anteriores, eu tirava muitos pontos para que o bordado fique com a definição legal. Mas nesse caso aqui, o Wilcon já é bem amigável, a plataforma bem amigável, então não tem muito excesso de pontos. No anterior, sim, e nos mais antigos também era pior ainda. Então, essa também é uma dica. E a última dica, caso o bordado seja muito próximo uma letra com a outra, é você também aumentar o espaçamento das letras. Então, um pouquinho que você aumentar, você vai já ganhar mais área de tecido aí, não vai deixar o bordado ficar tão embolado em cima um do outro. Foi até um vídeo que eu já tinha feito há uns anos atrás, não me recordo quantos anos, que eu dizia o seguinte, eu comparava, se você pegar um copo cheio d'água e tentar colocar algo dentro desse copo, certamente ele vai transbordar. E é exatamente isso que acontecia no Wilcon. O bordado já tinha muitos pontos, o Wilcon entregava o bordado com muitos pontos e o pessoal achava que para fazer uma letra bem definida, tinha de adicionar mais pontos. E pelo contrário, nesse caso, para você fazer uma letra bem definida, uma letra pequena bem definida, você vai ter que exatamente retirar. Se esse copo está cheio d'água e você precisa adicionar algum outro elemento dentro desse copo d'água, se você não quer que ele transborde, você vai ter que retirar um pouco de água para que todos possam conviver tranquilamente dentro daquele objeto. E assim também aqui no Wilcon Design. Então siga esse passo a passo aí, eu tenho certeza plena que você conseguirá também fazer uma letra pequena, quizás dizer quase minúscula, muito bem definida e o sorriso do cliente de vocês é evidente. Meu nome é Leonardo Antônio e nos vemos na próxima semana.